Ai, pregoizinho, é um assalto, é um assalto. Passa o dinheiro, passa o dinheiro. Não tenho dinheiro, fui assaltado ontem. Passa o celular, passa o celular. Meu celular queimou, coloquei na tomada e explodiu minha casa. Passa tudo que você tem, passa tudo que você tem. Eu não tenho nada. Então fala o seguinte, esteja aqui amanhã nesse mesmo horário para eu lhe assaltar. Como se eu não tenho um celular para me olhar agora? Olhe para o céu e esteja aqui amanhã nesse mesmo horário para eu lhe assaltar. Como se está nublado? Então o seguinte, pegue esse celular, pegue o celular e esteja aqui amanhã nesse mesmo horário para eu lhe assaltar. Tá, mas eu moro muito longe. Pelo amor de Deus, e o que tem a ver se você mora longe? Ah, que não dá para mim vir. Não, mano. Ó, pegue essa bicicleta. Ah, obrigado. Esteja amanhã nesse mesmo horário para eu lhe assaltar. Tá, tá bom. Agora vem mesmo. Vem mesmo.